Praticamente R$ 50 mil mais barato do que o modelo a diesel, com manutenção e seguro bem mais em conta hoje eu vim mostrar para vocês uma SW4 SR 2013 com motor 2.7 flex que para mim é uma escolha imbatível para SUV de grande porte aí no mercado de usados hoje esse carro está disponível por um valor bem bacana, valor de carro bem simples, 0 km e não resta dúvidas de que é um carrão sem falar que essa do vídeo é muito bacana, tem só 104 mil rodados, pintura de fábrica e olha só os seus pneus Michelin, que charme, sem falar né, interior caramelo, multimídia que não vem nessa versão e bom, tem uma coisa bem engraçada para falar desse carro pessoal, para quem gosta de moto grande, quase R$ 300, uma seta só bom, tem uma coisa para falar para vocês para você que é inscrito há mais tempo no canal, assiste os meus vídeos há 2, 3 meses aí inscrito raiz, já deve se lembrar dessa caramonete porque ela já passou pelo meu estoque inclusive se você se lembra dela né, a SW4 flex 2013 deixa aí nos comentários, teve até um inscrito que eu tenho certeza que vai ver esse vídeo que veio aqui conhecer a loja, me conhecer e veio ver ela né, com o seu Corollan XI 2019 zerado, me lembro muito bem e bom, vamos lá que eu tenho uma coisa bem legal para falar para vocês é aquela frase né, o bom filho a casa torna esses carros que eu mostro para vocês pessoal, carro zerado, novinho, com baixa KM, pintura de fábrica a maioria, quando é vendido, volta para o meu estoque sabe aquela RAV, aquela RAV4 que eu filmei mês passado? faz um mês que eu filmei essa semana, ela deu uma explosão de visualização aqui no YouTube né acho que o vídeo estava com 19 mil visualizações agora está com 79 né, e eu tenho certeza que a hora que eu terminar de gravar aqui já vai estar com 80 eu tenho uma coisa para falar para vocês, não sei quando ainda mais aquele carro vai voltar porque geralmente os carros que são vendidos aqui da Rodrigo Otomóveis sempre voltam, grande parte deles então se você que assiste o meu canal com o intuito de vir aqui na loja, conhecer, comprar um carro e não só porque gosta de carro, gosta de vídeo de carro se aquele carro que você gostou muito já foi vendido, não se preocupa não, que muitas vezes sempre volta então deixa o like no vídeo, comenta e se inscreve no canal porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e mostra mais para você então quando aquela máquina voltar, tu fica sabendo então bora lá para começar a falar desse carro pessoal essa SW4 está disponível por 110 mil reais aqui no meu estoque eu tenho também uma 2013 diesel, 7 lugares ali no fundo, bem novinha também bem com baixa KM e o preço é 158, temos aí 48 mil reais de diferença e eu vou mostrar como que esse modelo é interessante e é bem completo mas o principal, o que eu acho mais interessante, manutenção da Flex é muito mais barato temos um seguro muito mais barato porque seguro pessoal é uma coisa que subiu muito aqui no Brasil e quem mais foi afetado são as grandes caminhonetes a diesel e os SUVs de grande porte a diesel então a Flex, por mais que também tenha subido, é claro, se beneficia muito disso e já abri o capô dela para a gente continuar falando desses benefícios aí de uma caminhonete Flex hoje em dia e também para mostrar esse motorzão, começar aí o vídeo com chave de ouro lembrando que esse carro está com bateria nova, está inclusive na garantia e é muito nova uma coisa que eu acho legal é falar de consumo porque Bruno, esse carro não é gastão? não tem como falar que não é, né? gasta um pouquinho sim porém, o ponto que eu quero chegar pessoal é que o diesel, por exemplo, ele subiu bastante o diesel está caro você pega uma dessa diesel, vai fazer 7,5, 8 na cidade a Flex, na gasolina vai fazer 6,6,5 e no álcool vai fazer 5, 5,5 lembrando que o álcool é praticamente metade do preço do diesel e a gasolina também é mais barata no final das contas, fica elas por elas num carro que é 50 mil reais em média mais barata do que o modelo a diesel e com seguro e manutenção mais barata é por isso que eu acho tão legal essa versão e o motor, o motor não deixa a desejar não galera, o motor 2.7 da Toyota, né? esse VVTi que equipa esse carro muito mecânico, inclusive o meu fala, né? esse daqui é um motor que dura mais que o carro é um motor com uma concepção rústica um 4 cilindros de 16 válvulas e de fato ele é tão resistente quanto o 3.0 é um motor que é só fazer manutenção preventiva não tem defeito crônico, não tem turbina não tem nada pra você se preocupar e os números são interessantes aqui temos 163 cavalos no etanol, né? e 155 na gasolina contra o 171 ali do modelo diesel 3.0 a diferença tá no torque aqui são 25,5 kg e lá na diesel são 36,6, né? o motor diesel trabalha melhor em baixa rotação, né? ele é menos elástico e com uma turbina não tem como, né? 4x4 ali tem mais torque mais 25, não deixa a desejar ó, um Etios, carrinho que anda muito bem se não me engano tem 14 kg de torque, né? aqui é quase o dobro, né? então, motor não falta, né? pra muita gente, essa é a frente mais emblemática mais bonita da SW4 temos aqui farol com projetor essa daqui não vem com xenon e lavador mas vem com projetor e hoje em dia facilita muito, né? dá pra colocar LED sem tomar multa no farolzinho com projetor e ilumina pra caramba ela vinha de série aí com farol de neblina tirando o fato do projetor, né? é a mesma frente da diesel aquela lá no fundo ainda tá com um acessório mas que dá pra colocar nessa também que não vem de fábrica que é aquele apli que chama front over bumper e pra finalizar aqui antes de eu fechar o capô olha que interessante bateria nova na garantia e tá aí, pessoal tudo original como vocês já sabem que é os carros aqui da loja nomenclatura do motor é um 2 TR FBE ainda falo mais pra vocês sobre nomenclaturas da Toyota, né? GE é esportivo FE é motor convencional um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso vamos continuar aqui com essa beleza olha só meu, não tem um detalhinho é muito nova essa perua aqui temos roda de Liga Leve Aero 17 e essa roda aqui na versão picape ela só saiu na SRV com pacote top que é raríssima e na Limited que é mais rara ainda se não me engano existe 1.230 Hilux Limiteds aí no Brasil aqui na minha cidade tem duas, né? pra ver como que é rara e a SW4 já vinha com essa roda Aero 17 aí de série, né? essa aqui que é a versão de entrada já tem, né? temos aí estribos laterais que é acessório as mais novas vêm de série e o rack de teto que isso aqui sim é original e uma coisa engraçada vocês sabiam que quando tem desembaçador no vidro lateral da SW4 tem só de um lado aquela ali, por exemplo segue essa regra uma curiosidade aí uma das traseiras mais emblemáticas da Toyota, né? aqui no Brasil de fato se você pegar uma pessoa que não conhece de carro e mostrar sua lanterna ela vai saber o que está falando no carro da polícia militar que está falando da SW4 essa lanterna que estava na moda na época, né? o povo chamava de alteza clarinha bem legal e o único detalhinho desse carro é isso daqui não entra água, nada é porque não tem como, né? um carro que é muito grande aqui atrás temos o emblema 2.7 VVTi Flex e aqui o SR que significa sua versão sem falar que ela está equipada com sensor de estacionamento traseiro e câmera de rack não vem nessa versão e o step está aqui nunca foi usado aqui no porta-malas temos 500 litros de capacidade 30 ou 40 menos do que o Etio Sedan o carrinho para ter porta-malas mas não tem como comparar com porta-malas de Sedan, né? a abertura aqui é bem maior a altura a gente não conta em litros mas a gente usa em carga dá para levar muita coisa aqui ela está com esse tapetinho aqui que é acessório e na parte de baixo é tudo acarpetado não vem nada, né? porque o step da SW ele fica ali embaixo de fato é um gigantesco porta-malas e essa aqui está com a redinha original e uma história engraçada para contar sobre essa rede desse carro aqui isso aqui pessoal, se você tiver uma SW4 e não tiver a redinha senta e chora não vai achar para comprar é um item que não acha, né? e eu lembro a primeira vez meses atrás quando eu postei esse carro me ligaram para tentar comprar a rede e vamos para a minha parte favorita que é o luxuoso interior desse carro nesse tom de caramelo a gente tem versão de 7 lugares da SW inclusive da Flex mas a Flex 2013 não tem porém a Toyota usa o mesmo banco em todas então mesmo essa aqui sendo 5 lugares ela tem aqui todo o mecanismo ele não vai descer porque está preso aqui deixa eu fazer e já volto para vocês por meio dessas duas travinhas essa aqui solta o encosto e essa daqui solta o plug que prende o banco ao assoalho você tem o acesso pela segunda fileira aqui para o porta-malas onde seria a terceira fileira porque a Toyota usa o mesmo banco é mais barato usar o mesmo banco o triângulo fica aqui embaixo é tudo caramelo carpete claro é maravilhoso inclusive esse banco ele deita um pouquinho mais para trás como eu falo para viajar dormindo praticamente um gigante com 1,74m a situação aqui atrás é essa é bem espaçoso me sobrou um palmo mas o interessante pessoal o ângulo de visão é alto então a gente fica mais alto aqui atrás e tem plena visão do que está rolando lá no para-brisa e olha que painel bonito aqui atrás a Toyota não mediu esforços na hora de fazer um acabamento que é idêntico ao ali da frente isso já virou raridade até a nova SW o da frente é melhor do que atrás a gente tem couro nas portas couro legítimo o material aqui o tom bitom cada ano saia de uma cor ele foi escurecendo com o tempo porque tinha muita reclamação desse painel sujar demais isso aí para mim não é defeito acabamento pintadinho super bonito porta revista olha que sensacional temos aqui porta copos e o tapete original que vinha a Toyota é uma das únicas marcas que até pouco tempo atrás fazia tapete original de borracha de série nos carros para quem não sabe hoje se você tirar um carro zero dependendo da marca não vem tapete não tem que comprar aqui na SW4 banco de couro caramelo com muito couro legítimo e essa daqui ainda tem o revestimento original que já está virando raridade aí nos dias de hoje esse volante que muita gente queria colocar no Corolla o modelo preto dele que de fato é muito bonito não é revestido em couro e olha só praticamente sem desgastes o painel do modelo Flex era um pouco mais simples não tinha iluminação Optitron e aqui não viria multimídia original viria um sistema de som de fábrica com disqueteira de seis CDs e aqui foi colocada uma multimídia que é mais moderna do que a original o ar condicionado ele não é digital ele é do tipo simples e o câmbio é o mesmo aqui é o câmbio de cinco velocidades da Toyota que ficou muito tempo em linha e é um câmbio muito bom que funciona muito bem tudo aqui tem um excelente material de construção e é por isso que é um carro mais antigo que funciona tudo nada vai estar errado isso é coisa de Toyota temos retrovisor elétrico aqui e todos esses botões são praticamente ocupados no modelo mais completo aqui vem o lavador de farol aqui vem iluminação do painel no redondinho chave de seta olha como que o carro é novinho falando de Hilux é sempre bom olhar essa parte do painel pessoal isso aqui é frágil pessoal coloca o pé então é normal encontrar trinco rachadura risco feio profundo aqui e essa daí tá impecável porta luvas não tem o que falar desse carro vamos dar uma olhadinha ali na 3.0 que eu vou mostrar pra vocês logo de cara algumas diferenças e você comenta aí pra mim tu se importa com essas coisas que vem a mais eu acho legal não vou mentir né lavador de farol porque aqui o farol é de xenon temos o scoop porque o motor 3.0 vai ter um intercooler logo de cara já dá pra notar isso essa aqui também é impecável o banco é diferente enquanto ali a gente tem um banco igualzinho de corola aqui a gente tem um de SW mesmo que vem esse detalhe a mais painelzinho opt-tron e detalhes em madre pérola no seu interior multimídia de fábrica 4x4 né aqui ao invés de ser cromado além da gente ter outro acabamento aqui temos a madeira o madre pérola aqui também e essa não tenho que falar é o modelo de 7 lugares aqui atrás permanece tudo muito parecido e a terceira fileira na de 7 lugares saída de ar-condicionado no teto as diferenças são essas pessoal acho que a única que realmente faz diferença é que na SR não tem piloto automático e aqui vamos ter né porque de resto muita coisa aqui pra muita gente vai ser supérflua né ó banco elétrico eu gosto de tudo isso aqui a gente tem outro para-choque né pessoal mas eu digo do desenho lateral aqui essa peça preta dá pra colocar na outra isso aqui é acessório chama front over bumper e no mais é isso um excelente SUV que hoje você encontra aí por preço de ônibus zero quilômetro aí que nem na versão top de linha é e não tenho o que falar essa daqui é 2013 mas é semi nova né carro zero 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 tá disponível por 110 mil aqui na Rodrigo Automóveis telefone de contato tá aí na tela né esse primeiro WhatsApp fala diretamente comigo e se você viu esse vídeo até aqui gostou comenta que me ajuda demais deixa o like e se conhecer alguém que se interessa por caminhonete manda o vídeo que esse aqui ficou bem legal tá aí